Bom, mas muita gente falou aí sobre possibilidades da redação, do tema da redação, muita gente imaginando que a coisa fosse falar de política, fosse falar de um tema desses mais comuns, tratados principalmente nas polêmicas protagonizadas pelo governo federal, e não foi bem assim. O tema falou de democratização de acesso ao cinema. Eu estou aqui ao lado do professor Alex Romero, que é professor de redação, e também ao lado do professor Ceará, que está aqui conosco, que é professor de matemática. Vamos falar da prova de ontem com o professor Alex Romero e da prova do próximo final de semana com o professor Neto Ceará. Bom, professor, boa tarde aos dois, sejam bem-vindos. Bom, professor Alex Romero, muita gente foi pego de surpresa com esse tema. O senhor acha que fugiu a expectativa da maioria dos especialistas e dos estudantes? Olha, sem dúvida, por conta da especificação. Nós estávamos acostumados a termos os temas sociais, não deixa de ser um tema social, óbvio. Mas quero lembrar aos alunos que já em 2017 nós tivemos um tema bastante específico, que foi a formação educacional de surdos no Brasil. Então, mais uma vez, ano passado foi mais abrangente, porque envolveu tecnologias e redes sociais, e esse ano voltou a especificar. Eu acho que, claro que a maioria dos alunos devam ter, dentro das suas temáticas, das suas produções durante o ano, podem ter falado sobre cultura, educação, saúde, política. A gente espera sempre que vai vir uma coisa mais abrangente, né, nesse sentido. Bom, claro que pensar em cinema é pensar em cultura. Se você falar um pouco de cultura ali, já está pelo menos no caminho. Mas tinha que, na hora, em algum momento, você vai ter que especificar em ações que viessem a promover a chamada democratização do acesso ao cinema no Brasil. Bom, quando se falou em cinema, muita gente automaticamente associou a polêmica envolvendo a Agência Nacional de Cinema, que está selecionando os filmes que vai financiar, e os produtores que estão vendo os seus projetos perderem financiamento em função disso. É possível que muita gente tenha cometido o erro de associar a este tema ao tema da revista? Eu creio que muitos devem ter falado, usado a sigla da Ancine, porque foi uma coisa que teve bastante evidência nas reportagens, né, mas não era o caminho. Desde que você tenha colocado a Ancine como um agente que venha fomentar a produção nacional, obviamente, procurar parcerias junto às empresas para divulgar e interiorizar ainda mais o cinema, que acho que essa era a linha de pensamento. O acesso das pessoas às salas de cinema. Uma vez que um dos textos motivadores, inclusive, falava disso, né, as salas de cinema concentram-se nas grandes cidades, nas cidades grandes, nos shoppings muito grandes, e as cidades até de menor porte, médio porte, muitas vezes não tem. Então, tem gente que nunca foi a um cinema. E isso, além de segregar um pouco, além disso, ainda tem a questão dos valores um pouco não acessíveis, digamos assim, para a população como um todo. Então, seria a linha do acesso nesse sentido, não na ideia de politizar. Aliás, o que a gente mais percebeu na prova, a prova de humanas também, era nada de muita polêmica que viesse a tirar, a de gerar algum tipo de discussão. Tanto que, quando eu abri, que eu vi a tema da redação, eu falei assim, democratização do acesso. Eu pensei logo nisso, poxa, mas o cinema foi tão batido, né? Tivemos censura, de certa forma, alguns consideraram censura pela não escolha de filmes. Mas depois você vai ler direitinho os textos motivadores. Ah, não, não é nessa linha. É na linha das pessoas terem uma maior possibilidade de terem acesso ao cinema no Brasil. E aí você aponta para uma questão que é importante. Ler os textos motivadores com atenção. Tem candidato que se perde nisso, professor? Se perde. E aproveitar também, além disso, de ler os textos, né? A própria prova já foi muito cansativa. Na prova de linguagens foi, mais uma vez, extensa e com um certo grau de dificuldade, seja na abordagem dos conteúdos, como também no vocabulário utilizado. Então, nós tínhamos lá um infográfico que colocava o percentual de pessoas, inclusive colocando que houve um crescimento nos últimos anos das pessoas frequentando as salas de cinema. Então, você tinha um lado aí interessante, positivo. Mas tinha um outro texto que falava exatamente o seguinte, que nos últimos anos fomos diminuindo quase que pela metade o número de salas abertas no Brasil. Então, colocando o seguinte, e quando essas salas, as que sobreviveram, digamos assim, estão concentradas nas grandes cidades e nas grandes redes de shopping. Então, se por um lado está aumentando o acesso, por outro, esse acesso está aumentando em que situação? Uma espécie de concentração envolvendo questão geográfica nas grandes cidades. E o texto 1 falava sobre a importância do cinema, o porquê do cinema como uma forma cultural. Então, eles colocaram textos ali bastante informativos. Dá uma ser trazendo muita coisa a partir dali. Claro, sem, de forma alguma, copiar qualquer parte do texto, porque isso aí pode zerar a sua prova. Muito bem. Pessoas que eventualmente fizeram associação com o financiamento do cinema, Ancine. Pessoas que eventualmente entenderam. Como eu ouvi uma pessoa falando que entendeu que era importante ter acessibilidade ao cinema, os cadeirantes ter acesso às salas de cinema, coisas desse tipo. Pessoas que creveram nessa linha. Correm que tipo de risco? Bom, não era... Pelo que a gente percebeu, os três motivadores não era esse o foco, né? Claro que vão perder pontos muito importantes. Chega a zerar? Não, zerar não. Não chega por isso, não. Deve ver o corpo da redação, né? Mas vai perder muito ponto, com certeza. Porque não era o foco, não era nessa perspectiva de acessibilidade de cadeirantes. Ou mesmo, algumas pessoas também compreenderam que, como vocês estão no começo, que era para falar sobre o cinema enquanto as empresas de cinema. O acesso às empresas. Não era também isso. Era no foco das pessoas terem acesso a poder assistir a um filme, poder frequentar, de fato, uma sala de cinema. Não chega a zerar, mas vai perder pontos, com certeza, preciosos. A prova de linguagem, professor, de maneira geral, como é que o senhor observou? Bom, a prova que exigiu muita leitura, mais uma vez, dos alunos. Então, não é surpresa, né? Mas o que me chamou a atenção esse ano, o nível vocabulário um pouco mais alto, enunciados, que muitas vezes você tinha que ler duas, três vezes para entender o que, de fato, a questão queria. Como já tínhamos previsto, muitas vezes, durante o ano, falando dos alunos. O tamanho dos enunciados já vem diminuindo a cada ano. Então, quando você tem menos enunciado, que você tem menos informação, menos possibilidade do que vai ser dito no texto, você tem que ser, você é mais exigido no caráter de interpretação, já no próprio enunciado. E você tinha, as questões que eram de texto, você tinha que ir ao texto uma, duas vezes. Então, para você ver, eu, como professor, que fiz a prova, eu senti um cansaço mental, eu senti uma dificuldade na questão do tempo de prova. Imagina um aluno que não tem hábito de leitura. Ele teve muita dificuldade nesse sentido, tá? Na questão do vocabulário e na própria abordagem. Agora, as questões conteudistas, de fato, e mais uma vez, artes, vai pesar um pouquinho, porque as questões de artes eram, não tinha como você ler, não tinha texto, você tinha que saber sobre o conteúdo da arte, da estética da arte abordada ali. Ou seja, aquela que é a leitura de imagem, que é um pouco mais complexa do que ler palavras, né? Muitas vezes. Então, acho que vai ser um diferencial das questões mais difíceis, porque os alunos que conseguirem acertar essas questões, não errando as faces, né? vão ter um melhor desenvolvimento lá no TRI, uma melhor nota envolvendo o TRI. Quando você fala assim, que às vezes tinha que ter a representação artística, a impressão ali da foto, a imagem, o desenho, para ser interpretado. As impressões da prova dão essa possibilidade ou geram dúvidas? Não, não, esse ano estava tudo muito bom, dava para visibilidade excelente, diagramação da prova também. O que mais pesou para o aluno não foi na parte das imagens, foi os textos verbais, que alguns eram grandes. Tinha um texto de três, quatro parágrafos. Então, você imagina para uma pessoa que não tem a habitualidade de leitura, aquela pessoa que começa a ler a introdução do texto, que chega no final, já não sabe mais o que ela leu no começo. Aí vai ter que voltar, e vai ler de novo, vai pronunciar, aí volta, lê de novo. Nisso, o tempo vai passando. E é uma prova que a questão do tempo é muito importante para o aluno. Então, fica sempre aquela ideia. E o próximo domingo, como foi no passado, as questões de natureza e matemática também vão exigir que o aluno tenha capacidade de interpretação. Se você não compreender o que o enunciado de matemática está pedindo, como é que você vai aplicar ali o conteúdo que você aprendeu? Então, a prova sempre foi assim. O que nós temos visto é diminuir o tamanho do enunciado e exigir mais conteúdo desse aluno. Vamos falar um pouco, então, do futuro, professor. Você está aqui conosco para conversar a respeito da prova do próximo final de semana. E, claro, matemática é aquilo que tira o sono da maioria dos candidatos. Professor, o que é que se pode esperar dessa prova de matemática? Bem, Joel, sabe, a prova de matemática, como é uma disciplina muito bonita, é o temor de alguns alunos, mas, na verdade, ela é a arte de aprender, é uma prova que já tem uma característica já definida. Alguns textos são longos, está bom? Apesar que, ano a ano, como o Alex falou, eles vêm diminuindo, a prova está virando um pouco mais conteudista. Essa característica vem se denotando desde 2018. A prova vem sendo mais conteudista. Quando você fala conteudístico, professor, você está se referindo a menos aplicação de cálculos, a mais raciocínio? Isso, mais cálculo, mais raciocínio, porque antigamente os textos eram maiores e no próprio texto já vinham informações importantes. Quando eu diminuo o tamanho do texto, eu exijo mais que o aluno conheça algumas fórmulas, conheça algumas relações e utilize mais o raciocínio e tenha mais dificuldade em interpretar a questão. Então, quando eu falo conteudista, porque vai recorrer mais a conteúdos do ensino médio, apesar de que a prova é exame nacional do ensino médio, mais 80% da prova é ensino fundamental. É incrível isso. Impressionante. Isso chega a ser um problema, professor? Não é bem um problema, porque a matemática no ensino médio, alguns alunos têm dificuldade porque ele fez o ensino fundamental, como o Dume diz, fundamental, não tão bem feito. Então, se você tem perdas durante o ensino fundamental, é claro que elas vão emergir no ensino médio. Esse é um problema. E que a gente procura trabalhar durante o ano, reforçando os embasamentos, fazendo revisões e retomando conteúdos do ensino fundamental. Como, por exemplo, eu destaco aqui, você que vai fazer a prova, a revisar principalmente regra de 3, porcentagem, juros, proporcionalidade. São questões do ensino fundamental. Aliás, são questões, inclusive, regra de 3, proporcionalidade, são questões que estão muito mais ligadas à atividade cotidiana, no dia a dia. A gente precisa disso? Tem a ver, o que está sendo escolhido para colocar nas provas do Enem, tem a ver com o cotidiano também na matemática? Certamente. É por isso que esses são os mais recorrentes, também como estatística. Estatística, leitura de gráficos, interpretação de gráficos, de tabelas. Funções, porque você tem fenômenos que você interpreta, os representa, utilizando funções. Problemas envolvendo torneiras, envolvendo idades, envolvendo montagem de equação do primeiro e segundo graus. São coisas do cotidiano, coisas do dia a dia. Muito bem. O que é que... Muita gente também reclama do tempo. O que é que o senhor recomenda em relação ao tempo na prova de matemática? Porque, tudo bem, tem menos redação, precisa de tempo, porque você está lá redigindo, tem que escrever. E muita gente acha que a matemática também merece um tempo a mais. O que é que o senhor diria em relação ao tempo para quem vai fazer a prova? Rapaz, essa é uma dificuldade. A gente orienta, uma dica muito simples, se a prova trouxer um texto um pouco maior, você vai logo para o último parágrafo, para a pergunta. Por quê? Se você leu a pergunta, você vai focar melhor naquilo que o texto está dizendo de mais importante. Então, eu dou uma dica importante para você diminuir o tempo na prova. Vá primeiro para a pergunta. Aí, depois, você volta para o corpo do texto. Porque, quando você lê o texto, vai saber repetirar aquilo que é mais importante. E, obviamente, o treinamento, a resolução de questões, os simulados, isso tudo vai fazer com que você diminua o tempo na hora de resolver a prova. Olha, você que quer mais dicas dessa turma, você pode acessar o cidadeverde.com barra vá bem no Enem, lá no cidadeverde.com. Pode ouvir a rádio Cidade Verde, que também tem dicas especiais do Vá Bem no Enem, no Cidade Verde Notícias, com Nádia Rodrigues. E, também, aqui na TV Cidade Verde, nós estamos trazendo aqui até a reta final dicas do Vá Bem no Enem com essa turma aqui do Colégio SEV. Professor, quero agradecer ao senhor, professor Alex Homero, professor Neto, muito obrigado pela participação aqui também. Espero que tenhamos dado a vocês dicas importantes e valorosas para a prova do Exame Nacional do Ensino Médio.